A patrocinou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 12, que traz por título, sendo a igreja do Deus vivo, que Deus possa nos dar graça e sabedoria cada vez mais, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Jamani Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana, nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Preste atenção, toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 12, na segunda-feira esteu a lição de número 13. Pois a lição de número 12 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você, que é professor, possa estudar com antecedência, viu? Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 28 de agosto. Quando é que você está assistindo? Deixe aqui nos comentários. O que é que você faz? Entre o nosso canal, clica em vídeos ou em playlists. Assim, você terá acesso a todos os nossos materiais e poderá escolher, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte da nossa família. Sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica. Essa dinâmica eu já fiz aqui no canal, mas acho que tem tudo a ver com a lição de número 12, tá bom? Então vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 12, dos adultos, que traz por título, sendo a igreja do Deus vivo. Veja só, para essa atividade ou essa dinâmica, recomendo você levar um copo com água mineral, tá bom? Aquele copinho que vende no mercado, que vem com água mineral. Eu recomendo você levar esse copo, tá ok? Passa no mercado e eu acho que está custando menos de um real. Só compre um só, tá ok? Presta atenção, para essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar comprar e levar para a sua EBD um copo com água mineral, tá ok? Pode ser uma garrafa, pode ser, mas um copo já é suficiente. Ah, pastor, aqui não tenho, o que é que eu faço? Pronto, leve uma água boa, de qualidade, tá ok? Bem limpa, de qualidade e um copo também para os seus alunos. Essa dinâmica você vai poder fazer no início da sua aula, tá bom? Por exemplo, né? Aqui vou estar com um copo, com água limpa, boa, de qualidade, tá vendo? Você vai fazer a mesma coisa, vai mostrar água para os seus alunos e vai estar perguntando, quem gostaria de beber essa água? Água limpa, água mineral, de alta qualidade. Quem gostaria? Olha, perfeita. Tá ou não tá? Ótimo, tá? Que maravilha. Quem gostaria de beber essa água? É limpa, é boa, tá bom? Ah, eu quero. Quem quer? Levanta a mão, por gentileza. Eu vou dar para você. O que é essa água? Alguns alunos podem levantar a mão, né? Se não levantar, você pergunta, João, você quer essa água ou não? Água boa, de qualidade. Não, professor, eu quero. Pronto. Mas espera aqui agora um momento. Aí, quando você for dar para... Quando você for entregar o copo ao seu aluno, você pede um momento e faz o seguinte. Pega um pouquinho de sujeira no chão. Pega um pedaço de pó, poeira, alguma coisa assim, alguma sujeira. E você vai pegar essa sujeira e jogar um pouco só aqui dentro do copo. Ó, um pouquinho só. Só um pouquinho só de poeira e de sujeira. Jogou um pouquinho. Pronto. E pergunta agora. Você quer essa água? Não, aí agora não vai querer não. Não, professor, não quero mais não. Como assim? Tanto de água desse, água mineral, água boa. Só porque tem um pouquinho só de sujeira você não quer? Não quero não. Beba, por gentileza. Não, professor, quero não. Tá imundo, tá poluído, tá sujo agora. Agora não serve mais não. Não, aí agora é o momento de você fazer a reflexão com os seus alunos. Veja só. A água estava limpa. Todo mundo queria beber porque a água estava limpa. Mas quando se contaminou somente um pouquinho, só porque foi suja. Um pouquinho só, um pozinho, só um pouquinho. Ninguém quer mais essa água. Agora eu te pergunto. E a igreja de Cristo Jesus? E a minha vida? E a sua vida? Olha, Cristo está esperando uma igreja limpa. Uma igreja se enruga, sem mancha alguma. E porque muitas pessoas querem estar na igreja, mas querem estar contaminadas com o pecado. E quer porque quer que Cristo esteja ali aceitando. Pra você ver, a água mineral todo mundo queria. Mas porque colocou um pouquinho de sujeira, ninguém quer mais. E porque muitas das vezes nós queremos apresentar a nossa vida, o nosso corpo em pecado. E queremos porque queremos que Deus esteja nos aceitando. Nosso Deus, ele é santo. Olha, nosso Deus, ele é santo. O Espírito Santo, ele é santo. Jesus Cristo, ele é santo. Deus é santo. Então, ele espera receber uma igreja santa, lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Te pergunto, tu és santo? Meu Deus do céu. Você entendeu o mistério? Essa é a comparação que você pode fazer com os seus alunos. Da mesma forma que nós não queremos beber uma água suja, poluída, mesmo que seja um pouquinho só de sujeira. Deus também não vai aceitar um pouquinho só de pecado. Olha, Deus não vai aceitar também um pouquinho não, viu? Tem que ser santo. Corpo, alma e espírito. Apresentei os vossos corpos em sacrifício. Vivo, santo e agradável ao Deus. Meu Deus do céu. Quer saber o seguinte? Gostou dessa dinâmica? Você já conhecia? Já fez aqui nosso canal? Por gentileza, deixa aqui nos comentários. Pastor, achei sensacional, mas vou fazer algumas modificações. Meus irmãos, fica à vontade. A minha intenção é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa aplicar na sua turma. Só peço o seguinte. Gostou, já sabe. Se inscreva no canal e ative o sininho. Antes de irmos para a nossa segunda dinâmica, que vai ser uma dinâmica mais teológica. Você vai gostar, viu? Vou lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73, 9, 81, 41, 85, 44. Pastor Giovanni Santos. É história dizendo, é o maior suporte do Brasil? Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Meu Deus, são vários materiais que nós enviamos para os membros. Por exemplo, enviamos também, viu? Certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para o encerramento do trimestre. Estamos aqui organizando um projeto para que você possa aplicar na sua turma. Esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Também está passando o meu WhatsApp aqui, olha, para que você possa entrar em contato comigo, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 12, dois adultos que traz por título, Sendo a Igreja do Deus Vivo. Veja só, nessa lição, nessa revista, está muito falando acerca da verdade. Olha, está falando muito acerca da verdade. Por isso, vamos trabalhar nessa temática. O que é que você faz? A primeira dinâmica do copo com água, você faz no início. E deixa essa dinâmica aqui para o final, tá bom? Para essa dinâmica, você só vai precisar fazer o seguinte. Ah, lembrando o seguinte, se você quiser essa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, olha, nós estamos deixando lá no nosso blog. Presta atenção, é o endereço do nosso blog. Coloque aí, por gentileza, no Google, Descomplicando a Teologia, e vai aparecer o nosso blog. Lá você entra no menu, clica nos três tracinhos que tem aí, vai aparecer o menu. Você clica no menu adultos. Lá você terá acesso a uma explicação por escrito desta aula e também a nossa dinâmica digitada com várias referências. Tudo isso de uma forma gratuita, tá bom? Lá no nosso blog, pegue o endereço aí, coloca no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Entra no blog, clica nos três tracinhos que estão sobre a sua tela aí, e você clica no menu adultos. Lá terá explicação por escrito. Para você ver, estamos colocando duas explicações por escrito. Uma de uma forma mais resumida, e a lição comentada, nós comentamos todos os tópicos, tá ok? Mas é necessário entrar no menu adultos, que são muitos materiais. Para você ver, já está no nosso blog, resumos, até a lição de número 13. Então, recomendo, entra no blog, pesquisa lá o nosso menu adultos, e você terá acesso aos nossos materiais, tá bom? A dinâmica por escrito, e também dois resumos por escrito desta aula. Fique atento ao nosso blog, Descomplicando a Teologia EBD. Então, veja só, para essa segunda dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte, um cartaz bonito organizado. Não semelhante ao meu, melhor, né? Mas também não pode dar risada nos meus cartazes, não, viu? Você deu risada nos meus cartazes, só o sangue de Jesus, viu? Então, veja só, aqui eu coloquei o título, as colunas da verdade. As colunas da verdade, primeiro, Deus é a verdade, segundo, Jesus é a verdade, terceiro, o Espírito Santo é a verdade, quarto, a Bíblia Sagrada, ou a Palavra de Deus, ela é a verdade. Tá vendo? Um cartaz bonito organizado. Você consegue fazer melhor, tá bom? Esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Vai ficar exposto na sala de aula esse cartaz. Primeira coisa, você vai estar perguntando para os seus alunos, como comprovar que Deus é a verdade? Deixe os alunos opinarem. Primeiro, você vai perguntar aos seus alunos, como comprovar que Deus é a verdade? Aquela discussão é abençoada, pronto. Depois, como comprovar que Jesus, que o Espírito Santo e que a Palavra de Deus, ela é a verdade? Deixe os seus alunos emitirem opinião, tá bom? Logo após isso, você já leva também para os seus alunos algumas tiras. É isso aí. Você vai pegar algumas tiras, pedacinho de papel, e vai estar colocando aqui alguns versículos que comprovem que Deus é a verdade, que comprovem que o Espírito Santo é a verdade, que Jesus é a verdade, que a Palavra de Deus é a verdade. Então, você já vai levar aqui o versículo, para que os alunos estejam lendo esse versículo, e depois vim cá no cartaz e colar no lugarzinho certinho, versículo que comprove que Deus é a verdade. Aí você pergunta, pastor, eu vou achar esses versículos aonde? Na Bíblia Sagrada, e também lá no nosso blog, tá bom? Veja só, versículos que comprovem que Deus é a verdade. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra perfeita e todos os seus caminhos são justos, e Deus é a verdade. Também, Salmos de número 31, versículo 5, Jeremias capítulo 10, versículo 10, comprova que Deus é a verdade. Agora, versículos que comprovem que Jesus Cristo é a verdade. Lembrando, esses versículos, você vai colocar em tira de papel, distribuir para os seus alunos, onde eles vão precisar ler, explicar o versículo, e após isso, vim e colar no lugarzinho certinho aqui, tá bom? De quem se está se referindo, o versículo. Agora, versículos que comprovam que Jesus é a verdade. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, versículos que comprovam que o Espírito Santo é a verdade. João, capítulo 15, versículo 26. Quando vim é o Consolador que eu, da parte do Pai, vos enviarei o Espírito da verdade que procede do Pai. Também que o versículo comprove. Primeiro João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e sangue. E o Espírito é o que é testemunha, porque o Espírito é a verdade. Também, João, capítulo 14, versículo 17. Agora, versículos que comprovem que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, é a verdade. Observe, João, capítulo 17, versículo 7. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Salmos, de número 119, versículo 89. Está escrito, ó Senhor, a tua palavra é eterna. Ela está firmada no céu. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aqui, são versículos que comprovam que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus e verdade absoluta. Tá bom? Então, o que você faz? Você vai pegar esses versículos, colocar em pedaços de papel em tiras, distribuir para os seus alunos. Onde cada aluno vai precisar ler essa tira, explicar e depois vai vir colar aqui no lugarzinho certo. Por exemplo, né? Por exemplo, irmã Camila, a senhora pegou que versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Esse versículo está comprovando de quem é a verdade aí. Aí, Jesus. Excelente, irmã Maria. Por gentileza, cola aqui no lugarzinho certinho. Jesus é a verdade. E assim sucessivamente. Tá bom? Você pergunta ao aluno, o aluno lê o versículo, traz uma pequena explicação, depois diz onde está, vem cá e cola. Após isso, você terá um cartaz sensacional para compartilhar nas redes sociais, me marcar lá também no meu Instagram. Tem pessoas realizando as dinâmicas, mas não me marca lá no meu Instagram, por gentileza, me ajude, né? Me marque lá no meu Instagram, por gentileza, no endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia, tá bom? Quer saber o seguinte? Você vai fazer, você entendeu, ficou em dúvida. Veja só aquele resumo de como realizar essa dinâmica. Primeiro momento, confeccionar um cartaz semelhante a esse. Com o título, as colunas da verdade. Primeira coluna, Deus é a verdade. Segunda coluna, Jesus é a verdade. Terceira coluna, o Espírito Santo é a verdade. E quarta coluna, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Após isso, deixe o cartaz exposto da sala de aula e você vai perguntar oralmente aos seus alunos como comprovar que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, que a Bíblia, ela é a verdade. Deixe os alunos argumentarem primeiro. Após isso, você distribui vários versículos da Bíblia Sagrada que comprove que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo e que a Bíblia é a verdade. Onde agora os alunos vão precisar ler o versículo, explicar um pouco e após isso vai ter que responder. Esse versículo comprove de quem é a verdade. Ah, Jesus, por gentileza, cola aqui no gazinho certo. Ah, é a Bíblia Sagrada que é a verdade. Vem cá e cola aqui e assim por diante, tá bem? Você pode pegar esse cartaz, compartilhar nas redes sociais, digitar o burinho para que mais alunos possam ter acesso da palavra do Senhor. Mas pergunte o seguinte, você gostou? Vai fazer, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família em nome de Jesus. Lembrando, viu? Abrimos em julho a nossa segunda turma do curso para professores da Escola Bíblica Dominical. E se você quiser estudar comigo no meu curso, estou deixando aqui meu WhatsApp. E também na descrição desse vídeo tem um link especial para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente ao curso. Veja só, tem um grupo para que você possa ser membro do canal e assim receber todos os nossos materiais. E tem também o link de um grupo para que você possa estudar comigo no meu curso. São materiais diferentes e grupos diferentes, tá bom? Venha ser membro do canal, se inscreva no canal, venha ser membro. Participe lá também no nosso blog e tenha acesso a materiais gratuitos. Lá também no nosso Instagram, nós postamos materiais gratuitamente, tá bom? Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. A paz, senhor, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.